Só para o pílão aí Lua vai para o pílão aí, lua vai para o pílão aí O pílpido é que o pílpido é que o pílpido é que ele é Háu... Oh, é um cachorro O pílpido é que o pílpido é que o pílpido é que a gente ficaan Sim! Ti deus! Tchau, tchau.